Tá tudo pronto por aqui, casa cheia, os times se preparando, é jogão de futebol na tela da EA Sports. Quem ganha, você descobre na EA Sports. Fala galera, ao vivo começamos mais uma transmissão aqui da EA Sports, esperamos um grande jogo de futebol. Eu, Guga Vilani, tô com o comentarista e grande amigo, Caio Ribeiro. E que jogão, vamos acompanhar hoje, é Islândia contra a Turquia. Acho que a gente pode esperar um bom jogo hoje, com as duas equipes partindo pra cima. Escalada, tá pronta a seleção da Islândia. A equipe vem armada num 4-5-1, Caio. Foco total na marcação do meio campo? Total, pra garantir o controle do meio de campo e com a posse, construir as jogadas de ataque. Os meias têm que encostar no homem de frente, quando o time tiver a bola. Tenta achar espaço. Tá aí, pra você o time titular da Turquia. O time joga no 4-5-1, Caio. Como é que é? É uma formação que privilegia a ocupação do meio de campo e a posse de bola, Vilani. Ela exige bastante movimentação e aproximação dos meias no ataque. Ou esse único atacante, esse número 1, vai jogar isolado. Ardagoa, olha. Fecharam a porta, passaram o cadeado. Olha só, tomando pressão todo mundo lá atrás. Ardagoa, olha. Fimbo Gasson. Fimbo Gasson. Vai com a bola pro ataque, tô de olho. Retoma a defesa. O ataque vinha com perigo. Carvesi. Protege, usa bem o corpo. Selic. Vai carregando no ataque. Antecipa, corta o passe na área. Que maravilha. Torstayson. Fimbo Gasson. Fimbo Gasson. Posse de bola perdida. Ardagoa. Arthur Koglu. Arthur Koglu vem carregando a bola pro ataque. Pra fazer e desempatar. Uma defesa fácil para o goleiro. Vilani, a estatística mostra um número muito baixo de finalizações até aqui. E o jogo tá meio devagar mesmo. E o jogo tá meio devagar mesmo. Nenhum lado chega com perigo. E se isso continuar, o resultado vai ser 0 a 0 mesmo. Carvesi. Arda Guller. Salia no Guller recebe. Chega pra travar. Acabou. Termina o primeiro tempo. Daqui a pouquinho tem mais. Caiu a atuação dele. Tá devendo no jogo de hoje. Com esses números aí na tela, ele tá pedindo pra ser substituído. Vilani, tá finalizando pouco. E o jogo tá empatado. Tá na hora dele aparecer mais na partida. Rola a bola e se ela rola. Deixa ela rolar. Vamos nessa. Autoriza a juíza. Segundo tempo. Vem com a bola. Se quiser, passa. Que chance. Pra desempatar. Gol. Pra desafogar a galera. Sai o primeiro gol do jogo. 1 a 0. 1 a 0. Vamos rever o gol por outro ângulo. Teve bom reflexo no lance. Chegou já batendo a queima-roupa. Saída da Islândia, que acaba de tomar o gol. Vai tentar o empate. Johansson. Johansson. Haraldson. Simbogasson. Corta da ponta pra dentro. Arrisca. Gol. Ele empata o jogo. Olha aí o replay. Usou mais técnica do que força. Bateu bem. Bateu colocado. Grande finalização. 1 a 1 no placar. Jogo aberto. Carvesi. Foi dada a lei da vantagem. Segue o ataque. Vamos pro jogo. Opa. Parou, parou. Ela desiste da vantagem. A juíza dá falta na origem do lance. Jogo parado para a substituição. Avança com a bola dominada. Bola na defesa. Não dá certo o ataque. Chegamos à marca de 15 minutos. Haraldson. Corta o passe na área. Ilds. Paris. Dá um espaço e ele vai conduzindo. Chegou bem. Intercepta. Mata o ataque. Traustasson. Descem. Ganham o campo. O ataque vinha com perigo. A defesa retoma. Acturkoglu. Varis. Eles se fecham na trás. Retranca tá armada. Na espera de um erro pra contra-atacar. Mandou pra trás. Vem perigo. Haraldson. Bola recuperada. Valeu a pressão. Selic. Reta final. A cabeça pensa. A perna não obedece. Faltam 10 minutos pra acabar o jogo. Tudo igual no placar. Em instantes finais. Eles vão pro ataque pra tentar vencer. Gudmundsson. A defesa recupera a posse de bola. Saliano Glu. Carvesi. E garotão. Se lambuzou todo. Deu de graça. Simbogasson. Na bola, na moral. Sem fazer o pênalti. Pressão na saída pro jogo. Johanisson. Ela ergue os braços. Acabou. Partida encerrada. Empate confirmado. Graças a Deus. Obrigado.